Música Bancada CNRT considera, governo la cumpre promessa a tu concefa arte e timor-leste. Música Bancada CNRT considera, governo la cumpre promessa a tu conceba arte e timor-leste. Governo, se não é tão que me lembra que tenha apparently fotografado a tu conceba arte e timor-leste. O governo tem que conservar a arte na cultura, mas é despejo obrigatório. O governo tem que conservar a arte na cultura, mas é despejo obrigatório, mas é despejo obrigatório. O governo tem que conservar a arte na cultura, mas é despejo obrigatório, mas é despejo obrigatório, mas é despejo obrigatório. O Conselho Nacional Veteranos nebetou agora se dá o que é fato impermanente. Fátima Pereira e Lugayu, Zyemen.